Eu quero laborar, pelas ruas eu passei aí, no coral de anos eu serei a cantar. E quando vai chegar, eu quero abraçar com você que está lutando aqui, se preparando também pra subir, pra esse lindo lugar. Eu quero chegar, na cidade de Deus eu vou morar, no campão de Deus eu vou ficar, e viver o casete, sempre aqui. Eu quero andar, pelas ruas de ouro e cantar, os cansares jamais vão chorar, pois eternamente serei feliz, serei feliz na cidade de Deus. Amém.